Música Saiam do baile, chegou os valentão Babela da Kels, o palo azul, o palo azul, o palo azul Saiam do baile, chegou os valentão Babela da Kels, o palo azul, o palo azul, o palo azul azul Uma união, arroz, quatro milhão Uma união, arroz, quatro milhão A Kels é um pôr, vim com a gente que quer pão Mas tu acha essa mulher, toca pra pôr, vim com o irmão Vida de pata, amigo, pra pôr, vim com a pátria, vem da dança O abate, reforce, eu tô com o pernão A mão do aço, eu não sei por mais tu achar Vida de pata, amigo, pra pôr, vim com a gente que quer pão Vida de pata, vim com o pernão